Galera, é o seguinte, meu nome é Ricardo, sou gerente de manutenção de uma empresa de ônibus e eu vou estar mostrando pra vocês aqui um pouquinho sobre o procedimento pra poder ser feita a montagem de um cubo de roda dianteiro do ônibus Volkswagen do 1730, 15190, 1740, 17260 Então o primeiro passo é o seguinte, o cidadão vai arrancar o cubo do carro, ele vai lavar o cubo depois vem com os rolamentos pra cima da bancada ele vai examinar a pista do rolamento, as pistas internas, os roletes, isso aqui nós já fizemos vai examinar o estado da capa do rolamento no cubo como tá aqui o estado da capa do rolamento no cubo, o cara vai analisar isso, avaliar estando tudo em ordem e depois na sequência ele vem e vai examinar o estado dos parafusos de roda os prisioneiros de roda na sequência, isso tudo analisado, isso tudo feito, tá tudo certinho, bonitinho o cidadão ele vai pegar e ele vai iniciar o processo de montagem do cubo aqui, nesse caso, nós costumamos pesar a quantidade de graxa que a gente coloca nos nossos cubos então como vocês podem ver aqui na balança, acabou de se ligar ali, tem 400... 450 gramas de graxa, né, pra serem colocadas aqui, né, divididas entre o cubo, entre os dois rolamentos, né, o rolamento maior e o rolamento menor então aqui a gente pesa 450 gramas de graxa, nós vamos distribuir essa quantidade de graxa nos dois rolamentos do cubo e depois a gente vai colocar mais 50 gramas de graxa aí na calotinha do cubo dianteiro, ok? então meu pessoal vai iniciar a montagem aqui, na hora que nós fomos bater o retentor, colocar o retentor no cubo, eu dou continuidade no vídeo bem galera, dando continuidade aqui, ó meu pessoal já lubrificou o rolamento da ponta o cubo lubrificou o rolamento maior, né, nós encaixamos aqui já o retentor essa quantidade de graxa que tá sobrando ali no pote, nós vamos colocar na parte da frente do cubo, né, como vocês entendem agora a gente vai bater o retentor tá aqui o batedor específico, né, porque você não deve bater no retentor diretamente com a marreta que corre o risco de você amassar, né, o lábio do retentor e isso, é claro, vai acabar provocando aí um vazamento ok? então meu pessoal vai bater aqui, né, e a gente vai acompanhar aí ele instalando, né, o retentor no cubo tá? tá meio tenso porque o fio mais não é problema, né então bateu, ó lá, o retentor batidinho, bonitinho, né, com o batedor específico agora ele vai dar uma limpada ali na borda, né, um pouquinho de graxa ficou em excesso tá? depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando o tipo de retentor que nós utilizamos aqui e o tipo de graxa que é uma graxa também que é bem bacana aí pro cara colocar num cubo de roda e vai dar uma alta performance e uma ótima quilometragem agora a gente vai pegar esse cubo, a gente vai virar ele acabar de lubrificar o outro lado na sequência eu dou continuidade, né, com a regulagem do cubo lá no eixo do carro não, 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 não não, não, não